Não tem nada atrás, já tá procurando atrás, não tem nada atrás, cadê? Tá ali os ratinhos, ó. Tá procurando o rato indo lá pra trás. Ô rato, viu, passou. Pega o rato, Fia, ó, vai passar. Ó lá, ó, passou, mais um, ó. Onde foi? Olha, desceu um agora. Subiu. E agora? Desceu outro. Meu Deus, cadê esses ratos? É um ratão. Cheira, cheira que ele tá aí. Isso, cheira que ele tá aí. Isso, tá aí embaixo. Isso, tá atrás, tá atrás. Cheira, cheira. Isso, taca o dente no celular da mãe. Pra abrir o vidro. Pra pegar esses ratos aí dentro. Tá bom, gente.